Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local que estiver a acompanhar, Washington de Fora de Horas. Neste momento, hoje é terça-feira, é dia 28, aliás, é dia 14 de julho, dia que se assinala como dia da Bastilha, aí em França. Mais à frente vamos com esse evento. Hoje também aqui vamos viajar pelo Mundo das Notícias durante os próximos 30 minutos, sabendo que pode participar também do programa, enviando aí notícias da sua cidade, comentários sobre os temas que vamos tratar, enfim, tudo o que quiser pode fazer porque este é um programa interativo entre aqui eu na apresentação e vocês do outro lado no Facebook Live aqui da Voz da América, lembrando que estamos em todas as redes sociais com VOA Português. A nossa página é voaportuguês.com e ainda transmitimos a nossa transmissão de rádio, onde as curtas são da média e também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Hoje vamos falar de organizações de defesa de direitos humanos que criticam o assassinato de um jovem em Luanda por parte da polícia e pede responsabilização do Estado. Em Moçambique há informações de que estudantes que ficaram já sem a bolsa de estudo, por ter terminado o tempo de estudo na China, foram informados que têm de abandonar o local onde se encontram, recorrer à embaixada, há negociações no sentido de que essa situação seja resolvida. Cabo Verde, o caso Alex Saab, colombiano detido pelas autoridades americanas e que é pedido a extradição pelos Estados Unidos, tem agora mais um advogado de peso, o antigo juiz espanhol Baltazar Garçon, ele que foi integrado assim agora à equipa de defesa da Alex Saab. Também vamos falar sobre a Covid aqui nos Estados Unidos, também primeiro fuzilamento ou primeira execução. Em 17 anos a nível federal aqui nos Estados Unidos falaremos também de um julgamento que começa hoje no Tribunal Penal Internacional contra uma pessoa acusada de crimes contra a humanidade no Mali, onde o presidente também ontem determinou o fim do Tribunal Constitucional, a nomeação, ele exonerou os juízes do Tribunal Constitucional que estão no centro de uma grande polémica no país, falaremos sobre o Ébolo na República Democrática do Congo, também sobre China e Japão, muito mais aqui nesta emissão do Washington Fora de Horas. Vamos começar exatamente em Angola, onde organizações de defesa dos direitos humanos condenaram o assassinato do jovem José Quilamba Rangel por uma agenda de Polícia Nacional na madrugada de domingo no bairro Prenda, em Luanda, e exigem a responsabilização do Estado pelo ato cometido por um dos seus agentes. Quilamba Rangel, de 23 anos de idade, foi morto por alegadamente se acusar a usar a máscara de proteção facial. Para o líder da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, o Estado é o principal responsável pelos atos dos seus agentes, pelo que deve assumir o ônus do crime. André Augusto, responsável da organização SOS Habitat, considera que a atitude dos agentes da Polícia Nacional é resultado da fraca formação em matéria de defesa dos direitos humanos da corporação. A polícia já assumiu a autoria do crime, alega que a ação decorreu quando um dos seus agentes efetuava um serviço de patrulha e de repente se deparou com um aglomerado de jovens em um horário e local não autorizados. Num comunicado distribuído à imprensa, o Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, reconhece que o incidente resultou de uma intervenção imprudente de um dos efetivos que realizou disparos com arma de fogo atingindo mortalmente um cidadão, deixando outro ferido ou a corporação garante que o autor do crime já se encontre detido. Quero lembrar que, em junho, o porta-voz do Ministério do Interior, o subcomissário Valde Mar José, revelou que dez efetivos acusados de mortes de cidadãos desde o início do período do estado de emergência até aquela data, estavam detidos à espera de responderem criminalmente pelos atos cometidos. Ainda em Angola, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, diz estar a ser intimidado e perseguido por ter denunciado mortes devido às más condições nos hospitais. Em entrevista à Voz América, o sindicalista, que é médico, afirma ter sido notificado para responder a um processo disciplinar que pode culminar com a sua despromoção em virtude de ser médico num hospital pediático David Bernardino. Manuel acrescente que a direção do hospital entende que a denúncia que fez enquanto sindicalista constitui uma quebra de sigilo profissional e por isso deve ser responsabilizado. Ele esperece não estar preocupado com a referida despromoção, mas lamento o facto, e repete, de ver por todo o país crianças a morrerem devido às más condições nos hospitais. A Voz América tentou falar com a direção do hospital patriático David Bernardino, sem sucesso. Entretanto, em declarações aos órgãos públicos, o diretor Francisco Nunes confirmou o processo, mas negou qualquer perseguição ao sindicalista. 9h34min aqui em Washington, mais uma edição do Washington Fora de Olhas. Lembrando que devido ao confinamento a que estamos sujeitos na Voz América, as emissões do Washington Fora de Olhas são feitas a partir das nossas casas. Amanhã estará aqui o Amancio Miguel. Eu acho que estou com um pequeno problema aqui na minha luz. Vou ver se consigo recuperar a iluminação para melhorar ainda mais a imagem. Mas parece que o meu amigo não está... Agora sim, agora sim a minha amiga luz está a funcionar. Vamos então continuar aqui no Washington Fora de Olhas da Voz da América, trazendo sempre toda a melhor informação. Então, a dar um toque aqui, já que a luz muda um pouco a imagem. Agora sim, vamos continuar então no Washington Fora de Olhas. Acontece ao vivo e não estamos no estúdio, portanto é normal que isso aconteça. Continuamos com notícias de Angola. Na província do Coenza Sur foi detido ontem o ex-diretor de gabinete do governador Gildo Venâncio Ferreira, acusado de crimes de peculato e de violação das normas de execução do plano e orçamento. Com Ferreira estão igualmente detidos dois ex-subordinados seus pela prática dos mesmos crimes. Na semana passada, recordo, foi detido o secretário provincial do governo do Coenza Sur e dois dos seus subordinados acusados de peculato, corrupção, associação criminosa e falsificação de documentos. O Washington Fora de Olhas é hora de visitar aqui a nossa página no Facebook e ver os nossos internautas que já estão aí bem ativos, querendo sempre receber os seus comentários, igualmente notícias da sua cidade, do seu país. Vamos abrir aqui então os comentários. Temos vários comentários já por agora aqui no Washington Fora de Olhas. Quero lembrar que logo mais temos a nossa emissão de rádio, a partir das 14h de Brasília, 16h de Cabo Verde, 17h em Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipe, 18h em Angola e Portugal e 19h de Moçambique. Eudino Lu diz, salve voa, Eudino, há muito que não aparece aí, eu creio que o Eudino Lu está na Rússia. Dá um alô também de Angola, nos diz o Félix Quintas, dá boa tarde, o Vão Vicente está ligado a partir da Bissau, disse para a Voz América um grande abraço da Guiné-N-Dade. Grande abraço também para si. Lídia Andrade Silva, boa tarde e bom trabalho, nos acompanha desde Lisboa. O Magmadi Baddaud diz um alô desde Calimã, em Moçambique, como sempre, todos os dias ele aparece. Bubacar M. Balú diz, muito obrigado a partir de Luxemburgo. Nicolau da Tchanja está em Caxeu, na Guiné-Bissau. Lucas, Lucas Magodim diz boa tarde. Joana Eurique também diz boa tarde desde Londres. Rogério Lavagem Cérebro Alquitende diz, estamos fartos com comportamentos da polícia angolana. Ela continua a matar cidadãos civis, cada vez mais ninguém faz nada. Agora temos medo dos polícias, temos mais medo dos polícias do que dos delinquentes. ouvindo de Tóquio, Arraigatou. Portanto, está a comentar um tema de Angola, mas ele está em Tóquio. Obrigado, Rogério, pelo seu comentário. De Londres temos o Tárcio Maninho Sueiro e o Nito Polacha nos acompanha desde o distrito de Malema e Maputo, da Boa Tarde. Portanto, para todos, boa tarde também, já que todos os nossos ouvintes estão já na parte segunda do dia. Nós aqui estamos ainda com 9h37 aqui em Washington. Gostaríamos que deixassem comentário sobre os temas que estamos a analisar. Analisamos já a questão da violência policial em Angola durante este período de confinamento. Também falamos de denúncia do sindicato, do presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, que diz estar a ser perseguido por ter denunciado mais condições nos hospitais. Prisão de mais um caso de mais dois agentes do Estado no Kwanzaa Sul. E vamos agora para Moçambique com notícias que chegam mais precisamente da China, onde há 19 estudantes moçambicanos em risco de serem despejados das casas onde vivem, depois de terem ficado sem as bolsas de estudo em virtude de ter excedido o tempo no país por falta de voos para regressarem a Moçambique. No quadro dos cursos de mandarim oferecidos na Universidade Eduardo Mondelana através do Instituto Confúcio, o grupo chegou à China em setembro do ano passado com uma bolsa de estudos que terminou no passado dia 3 de julho. Eles foram agora informados que devem deixar as instalações onde se encontram e apesar de terem contratado a Embaixada Moçambicana em Pequim, continuam a aguardar. E estão preocupados. A Embaixada Moçambicana disse ao jornal O País que está a tentar resolver o problema e o Instituto Confúcio em aputa segurou que está a articular com a sua contraparte chinesa para que os estudantes tenham hospedagem, alimentação e subsídios até que seja arranjado um voo para o seu regresso no país. Portanto, uma atualização deste caso que trazemos aqui. Vamos continuar a acompanhar de estudantes moçambicanos que estão na China e que correm o risco de ser desalojados. Atualizando aqui a informação que trouxemos há dias, no fim de semana, o dirigente empresarial que é o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, foi baleado no seu escritório no sábado. Ele está internado em estado crítico, segundo nos dizem, mas estável. Ele foi atingido por dois tiros, tendo entrado num hospital consciente, segundo fontes hospitalares na altura. Até agora, portanto, a informação que se tem é que ele está em estado crítico, mas estável. Já há um outro presidente à frente da CTA. Vamos tentar atualizar essas informações mais à frente. Continuando aqui no Washington 4 Horas, agora vamos para Cabo Verde, onde temos estado a acompanhar o caso do colombiano Alex Saab. Ele é considerado pelo governo de Venezuela o enviado especial de Caracas, estava a caminho do Irão quando foi detido a 12 de junho. Os Estados Unidos pedem a sua extradição. Ele é acusado de lavagem de dinheiro aqui nos Estados Unidos. A Venezuela pediu a sua libertação. O Supremo Tribunal de Cabo Verde recusou dois pedidos de abias-corpos a defesa de Saab para a sua libertação. E agora o Tribunal de Relação de Barlavento, de segunda instância, está a analisar o pedido de extradição por parte dos Estados Unidos e de libertação por parte da Venezuela. A última informação que temos é que ontem chegou uma equipa de advogados e a Venezuela terá contratado um advogado cabo-verdeano com o qual não conseguimos contacto ainda para defender a posição do governo de Caracas. Entretanto, o colombiano Alex Saab tem agora mais um integrante da equipa em Cabo Verde, que é dirigida pelo advogado José Manuel Pino Monteiro. Agora o juiz espanhol, o anterior juiz espanhol, o anterior juiz espanhol, foi contratado para integrar a equipa de defesa de Saab. A informação foi avançada pela agência notícias espanhol F. Também a Voz América confirmou essa informação. Ao integrar a equipa de defesa do empresário Garçon, segundo o advogado de defesa em Cabo Verde Pino Monteiro, ele vai liderar um processo contra os Estados Unidos e contra Cabo Verde no Tribunal Internacional da Justiça de Haia por violação da imunidade jurisdicional de Alex Saab enquanto enviado especial da Venezuela. Ainda de acordo com a mesma fonte, o antigo juiz espanhol, que dirige o escritório de advogados Ilocat, conselho em Madrid, tentará introduzir junto dos tribunais cabo-verdeanos um processo de indemnização contra o Estado de Cabo Verde por danos patrimoniais e de imagem cujo valor poderá situar sempre os 5 e os 12 milhões de dólares. Alex Saab, lembramos, está detido em Cabo Verde desde os dias 12 de junho, como dissemos no início, lembrando que Baltasar Garçon, o antigo juiz espanhol, foi conhecido como sendo magistrado implacável em casos relevantes com diversos processos contra narcotraficantes, inclusive entre eles altos dirigentes das máfias galega turca e italiana, comandou investigações sobre a lavagem de dinheiro no litoral espanhol e também contra os chamados grupos antiterroristas de libertação, organizações de extermínio criadas durante o primeiro governo do Partido Socialista Obreiro Espanhol e ainda dirigiu processos contra terroristas vascos da ETA. Ele, no entanto, ficou internacionalmente conhecido quando, em 1998, ordenou a prisão e tentou a extradição para a Espanha do antigo ditador chileno Augusto Pinochet, que na altura encontrava-se no Reino Unido. Cinco meses depois, no entanto, as autoridades britânicas decidiram enviar Pinochet para o Chile. Este é um assunto que estamos a acompanhar e vamos ter muita informação na nossa emissão de rádio a partir das 16 horas de Cabo Verde. Aqui nos Estados Unidos, hoje, a notícia que foi confirmada, portanto, a primeira execução letal em 17 anos do ponto de vista de uma execução federal. Desde 2013, que as execuções federais estavam suspensas por decisão na altura do presidente George W. Bush, no entanto, agora, o governo federal liderado por Donald Trump autorizou o fuzilamento, o regresso, as execuções de pessoas contra as a morte por tribunais federais e agora, então, a notícia que acaba de chegar, estou a tentar confirmar exatamente neste momento o caso que aconteceu já nesta manhã. É um assunto que eu posso regressar mais à frente nesta emissão do Washington Fora de Horas, quando houver mais informações sobre esse caso, já que havia agora sim Daniel Louis Lee de 47 anos, é um ex-supremacista branco, condenado por assassinar três membros de uma família em 1996, o Departamento de Justiça recorreu imediatamente para o Tribunal Supremo e o Supremo Tribunal já deu a última palavra que terá sido executado nas primeiras horas de hoje. É uma informação também que podemos avançar e confirmar mais à frente. Regresso aqui ao nosso Facebook para ver quem mais está a deixar um alô. Temos aqui várias pessoas a saudarem, também a deixarem comentários. Vamos avançar sempre pelos comentários. O Sai do Rimanbal dá um alô. Nela Varela também diz boa tarde. da base de São Niles em Angola em Luanda está o Nelito Tungui e Xiluata. O Gênio da Geografia diz boa tarde desde Maputo desejo um bom trabalho a todos. Tassio Maninho dá boa tarde. Quem mais? Temos o Samuel Adams boa tarde à equipa do programa de Gran Bissau. Existem derrotas mas não existe sofrimento. O Vereiro Guerreiro sabe que ao perder uma batalha está melhorando sua arte de manejar a espada saber lutar com mais habilidade no próximo combate. Deixe o comentário. Suzana Rafael diz boa tarde de Angola. Joana Eurico diz em Inglaterra vai ser obrigada vai ser obrigado a usar máscara em todos os lugares fechados devido à segunda vaga do coronavírus com 120 mil mortos nos hospitais segundo previsão. Portanto, aí também há muitos casos do coronavírus e nós temos tido essa informação também aqui nos Estados Unidos. Daqui a pouco vou regressar os dados aqui dos Estados Unidos de Opaca dá uma boa tarde. o Pacta CGPS dá uma boa tarde de Angola e temos o Jorge Correia desde Bruxelas. Como sempre pedimos sempre seus comentários. Deixe aí os seus comentários na nossa página aqui do Facebook sobre os temas que nós estamos aqui a tratar. Regresso aqui à questão do coronavírus. Nos Estados Unidos o país registrou nas últimas 24 horas 59.222 casos da Covid-19 e levando para mais de 3 milhões aliás 350 mil infecções desde o início da pandemia de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. O país contaminou ainda 411 mortes nas últimas 24 horas até agora tem 135.582 óbitos. Os casos não param de aumentar com a gradual abertura da economia e 3 estados decidiram voltar e impor restrições. Flórida é o estado com o número mais elevado de novos casos. Ante ontem teve cerca de 15 mil casos. Faço uma visita aqui pelos nossos países para ver se temos alguma atualização hoje de algum país africano de língua portuguesa. Nós não temos nenhuma atualização até agora. Os dados são de ontem que nós já tínhamos avançado. Vamos avançar agora para o que é trending. Vamos ver o que é que está a marcar nas redes sociais de acordo com o que nos manda a Mayra de La Salette. Diz hoje é dia da Bastilha. Lembra como diz no início o feriado nacional francês que marcou o início da revolução. A tomada da Bastilha deu-se a 14 de julho de 1789. No entanto no Twitter Hollywood está de ruto confirmou-se ontem o corpo encontrado no lago Peru no sul da Califórnia é mesmo da atriz Naya Rivera a estrela da série Glee por todo o Twitter celebridades das artes da comunidade LGBTQ e não só manifestam a sua tristeza pela morte da atriz de 33 anos que deixa um filho de 4 anos. O corpo de Naya foi encontrado cinco dias depois de ela ter desaparecido no lago Peru onde o seu filho foi encontrado sozinho ao 8 de julho no barco que ela tinha alugado no Google. Este acontecimento também domina os temas mais populares com mais de 10 milhões de pesquisas dizer que a polícia não avançou nenhuma eventualmente causa para a morte até agora. No Facebook uma nota mais ligeira. A rede anima hoje com uma foto de Cristiano Ronaldo o futbolista publicou uma foto com a mulher e um dos filhos na água com a descrição Momentos de amor e relax mais de 1 milhão 550 mil pessoas reagiram cerca de 60 mil comentaram e mais de 7 mil partilharam este pouso. Números astronômicos só mesmo digo-vos de estrelas. Regressamos ao Standing mais à frente agora vamos voltar com as notícias e vamos para a Holanda começa hoje no Tribunal Penal Internacional em Haia o julgamento de Al-Assam Ag-Abdul Aziz ou Mohamed Ag-Mamud acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na cidade de Timbuktu no Mali. Al-Assam preso em 2018 dizia ser um membro importante do Anzal Dina que significa Defensores da Fé um grupo radical que controlou o norte do Mali por quase um ano em 2012. Os procuradores alegam que Al-Assam orquestrou uma série de crimes incluindo tortura estupro esquerdão sexual e outros atos desumanos. O procurador-chefe do TPI Fatou Bensouda disse que Al-Assam também foi acusado de estar envolvido na distribuição de artefatos antigos que prestavam homenagens a supostos ídolos. Não sei se lembram da distribuição dessas peças de cultura maliana há alguns anos. Entretanto, no Mali, o presidente Ibrahim Boubacar Keita anunciou a dissolução do Tribunal Constitucional como a tentativa de acalmar a agilização civil que provocou a morte de sete pessoas no sábado. O Tribunal está no centro da controvérsia depois de ter anulado os resultados provisórios das eleições parlamentares em março. Na República Democrática do Congo o país anunciou o registro da morte de 20 pessoas e 49 infecções de ébola no noroeste desde que o sul foi declarado 1 de junho confirmou hoje a Organização Mundial da Saúde. A 11ª epidemia da doença altamente contagiosa afeta Mbandaka a capital da província do Equador com uma população de mais de um milhão de habitantes. Entre maio e julho de 2018 foram notificados 54 casos dos quais 33 terminaram em mortes. Esta área já sofreu o nono surto do vírus ébola entre maio e julho de 2018 quando foram notificados 54 casos incluindo 33 mortos e 21 sobreviventes. Este é o Washington Foradores que é relembrar que temos muitas informações na nossa emissão logo mais de rádio a partir das 19 horas de Moçambique 18 em Angola e Portugal 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 16 em Cabo Verde e 14 horas de Brasília é onda curta onda média também pode acompanhar-nos pelo nosso site voaportugues.com ao vivo a partir nesses horários e também se estiver em Moçambique Cabo Verde e Guilherme-Bissau pode acompanhar através de várias rádios parceiras que retransmitem a nossa emissão em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local em frequência modelada e igualmente pode acompanhar-nos a qualquer momento na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues.com aqui nos nossos comentários temos quem chega aqui agora Domingos Domingos o baleamento do presidente da CTA que acabei de dar esta notícia polícia não tem ainda nenhuma pista sobre o autor que disparou dois tiros contra Vuma no passado sábado e também o navio Scala Maputo Cabo Delgado portanto algumas informações nos deixa aqui o Domingos Feliaça Julai obrigado Domingos por estar aqui a acompanhar Washington Fora de Horas vamos a mais temas trending o que está a marcar nas redes sociais agora no Instagram o famoso DJ entertainer Gianluca Vati e a modelo Charon Fonseca colocaram uma fasquia bem alta depois de revelarem o gênero do seu bebê usando um helicóptero a lançar fumo cor-de-rosa por todo um jardim bolos e balões já não chegam nem sequer o grito agora é helicóptero quem tiver helicóptero se quiser contratar um helicóptero e anunciar qual é o sexo do seu filho quando estiver por nascer no Youtube os vídeos mais populares das últimas 24 horas são o trailer oficial da quinta temporada de Lucifer que já atingiu 3 milhões e 600 mil visualizações outro tema trending é uma conversa entre Will Smith e Jada Pinkett Smith na mesa redonda vermelha sobre a sua relação e o envolvimento da esposa Jada com outro cantor Augusto Alcina este vídeo foi colocado à volta de 20 horas e já tem 900 mil visualizações e na nossa página da Voz na América que nós temos agora o que está a marcar a leitura do antigo juiz do texto do antigo juiz espanhol Balcazar Garçom que integra a defesa do empresário Alex Saba em Cabo Verde notícia que nós demos há momentos é o mais lido neste momento mas temos vários outros temas por exemplo o ator indiano Amita Bakchan e o filho continuam hospitalizados devido à Covid-19 também temos sondagens indicam dificuldades para Donald Trump em estados tradicionalmente republicanos este é um tema que vamos analisar na rubrica Política da América hoje com o João Santa Rita na nossa emissão de rádio a nível nacional o candidato democrata Joe Biden lidera com mais 9% do que Donald Trump mas nos Estados Unidos as sondagens nacionais valem o que valem não tem o peso porque as eleições não são feitas a nível nacional no sentido dos votos não há votos para o presidente diretamente votos dos estados cada estado é um colégio eleitoral e quem vencer em cada estado vai ganhar os conhecidos votos eleitorais desse colégio eleitoral e sumado a tudo isso vamos ter então um vencedor no final o importante aqui são as eleições nos estados mas também aqui Donald Trump parece estar perdendo lugares que tradicionalmente são republicanos ou que ele ganhou em 2016 por exemplo na Flórida Biden tem uma vantagem de 5% na Pensilvânia chega a 6,5% o índice constant de 6,5% Carolina do Norte 3,3% e Arizona 2,8% no entanto os apoia a campanha de Trump contratou mais 1.500 pessoas que estão no terreno aliás mais 300 pessoas que estão no terreno aumentando assim para 1.500 o número de pessoas ativistas que estão no terreno a trabalhar para a campanha do presidente de Trump e a líder do Comitê Nacional Republicano Ron Romney disse que a campanha vai ter como alvo eleitores que gostam do presidente mas que na geralidade não votam a ideia é trazer esses eleitores para votar no presidente Donald Trump no dia 3 de novembro do lado democrata a aposta é conquistar votos nos estados onde Trump ganhou em 2016 portanto estamos em tempo de campanha eleitoral num tempo atípico com a pandemia da Covid-19 continua a aumentar nos Estados Unidos os casos Joe Biden disse que não fará campanha vai continuar a reunir-se em grupos pequenos e usando as redes sociais e também os ativistas nos diversos estados americanos Donald Trump sim tem feito campanha e vai fazer campanha embora não com regularidade que se fazia anteriormente portanto este é um assunto que o João Santa Rita vai tratar na rubrica política na América logo mais à frente na nossa emissão de rádio o que é que nós temos mais a China e Japão também trocam algumas farpas hoje Japão divulgou o que chama o livro branco onde geralmente analisa a política de defesa e hoje acusa a China de desinformação em torno do novo coronavírus e expressou grande preocupação com as reivindicações do país no mar da China maridional e das ilhas Senkaku de Ayo cuja soberania é disputada pelos dois países as relações diplomáticas entre Japão e China melhoraram no final de 2018 mas nos últimos meses voltaram a enfrentar um momento menos bom num contexto marcado pelo descontentamento de muitos países conforme como a China administrou a crise do coronavírus e a imposição de uma lei de segurança em Hong Kong caminhamos para o fim vamos aí dar uma ver se quem mais está aqui Daniel Ndell diz mais ativistas e tidos em cabine governo grande tem um diálogo com os jovens de cabine e prefere resolver tudo a agressões torturas e prisão arbitrária e encomendas a opinião é Daniel Ndell também temos o Verandes Rodrigues acaba nosso colega Inluanda acaba de juntar-se aqui no Washington fora de horas caminhamos mesmo para o final vendo-se há alguma atualização particularmente quanto a Covid nos nossos países não temos agora nenhum dos países divulgou até agora atualização de dados hoje vamos ficar por aqui lembrando que logo mais estamos juntos na rádio 19 horas Moçambique 18 em Angola e Portugal 17 na Grã-Bissau são também Príncipe 16 em Cabo Verde 14 em Brasília ondas curtas ondas média no nosso site voaportugues.com pode acompanhar-nos ao vivo e igualmente estamos nas redes sociais voaportugues durante todo o dia temos todo o tipo de informação 24 sobre 24 a Voz América não fica só na rádio ou só no Washington fora de horas mas também em todas as plataformas virtuais terminamos hoje o último quem acaba de entrar Elísio Silva juntas a nós desde Lisboa vamos embora mas podem ficar no Facebook temos muita informação aqui no Facebook ou visitar o Twitter o Instagram o nosso YouTube ou a nossa página voaportugues.com Eu sou Álvaro de Andrade uma boa terça-feira a todos amanhã estará aqui o Amancho Miguel por agora vão embora que há muito mais para fazer ainda continue com a Voz da América a Voz da América